Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma divisão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quanto é 8.960 dividido por 7? Nessa divisão, 8.960 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 7 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 7 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 7. Vamos recordar juntos. 0 vezes 7 é 0, porque é nenhuma vez 7. 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 7 é igual a 14, 3 vezes 7 é igual a 21, 4 vezes 7 é 28, 5 vezes 7 é 35, 6 vezes 7 é 42, 7 vezes 7 é 49, 8 vezes 7 é 56, 9 vezes 7 é 63. Basta partir do zero e somar 7 em cada etapa. Com a tabuada de multiplicar assim do lado, você vai ver que fica muito fácil. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como ele é 8, que é maior que 7, já dá para começar numa boa. E eu começo fazendo a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho de 8 sem passar? Veja que 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 7 é 14 que passa, então o número procurado para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente, 1 vezes 7 é 7, eu escrevo B aqui, realizo então uma subtração. 8 menos 7 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 9 aí, formou-se agora o número 19. E eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho de 19 sem passar? Veja que 3 vezes 7 é 21 que passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 7 é 14, eu escrevo B aqui e realizo uma subtração. 19 tira 14, sobra 5. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 6 aí. Vamos ver, formou-se agora o número 56 e eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho de 56 sem passar? Veja que 8 vezes 7 é igual a 56, pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado, professor, é o 8, muito bem, escrevo 8 no quociente. 8 vezes 7 é 56, escrevo B aqui e realizo então uma subtração. 56 menos 56 é 0. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso esse 0 aí, formou-se agora 00, isto é 0 mesmo. Mas sempre que a gente baixa um algarismo, a gente tem que fazer a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 7 dá pertinho de 0 sem passar? Veja que uma vez 7 é 7 que passa, o número procurado é o 0 mesmo. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 7 é 0, escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 0 menos 0 é 0. Não temos algarismos visíveis para baixar, não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que 8.960 dividido por 7 deixa quociente inteiro 1.280 e o resto é 0. Por exemplo, se você quiser dividir 8.960 livros igualmente entre 7 escolas, cada escola recebe 1.280 livros e não há sobra. Se você multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto, você deve encontrar um valor igual ao dividendo. É isso que a gente faz para verificar que uma divisão foi realizada corretamente. Neste caso, como o resto é 0, multiplicando simplesmente o divisor e o quociente inteiro, você já vai encontrar um valor correspondente ao dividendo, porque o resto é 0. A gente diz que essa divisão é exata, a gente diz melhor do que isso, a gente diz que 8.960 é divisível por 7, porque na divisão com o quociente inteiro e resto, o resto é 0, ok? Então, o quociente inteiro foi 1.280 e o resto foi 0. Essa relaçãozinha aqui sempre deve ser satisfeita. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. Isso sempre é assim para qualquer divisão. O dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. Como o resto foi 0 aqui, a gente vai dizer que o dividendo é um múltiplo de 7. Ele também é um múltiplo de 1.280, já que o resto foi 0, ok? Beleza! A gente pode fazer referência ao quociente exato de uma divisão utilizando a forma de fração. Então, quando a gente divide 8.960 por 7, o quociente exato, pelo que acabamos de ver, é 1.280. Isso significa, de forma equivalente, que 7 vezes 1.280 é igual a 8.960. Veja! Acabei de realizar a multiplicação de 7 vezes 1.280 e o resultado, de fato, é 8.960. Isso serve para que a gente possa verificar que, de fato, a nossa divisão foi realizada com sucesso. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho